E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago pra vocês mais um vídeo de curiosas rápidas sobre BN10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Galera, antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês que todas as curiosidades foram tiradas aí da wiki inglesa, que é a wiki oficial aí do BN10 com informações verídicas, né? Já que essa wiki tá desde os primórdios de BN10 ao ar e ela tem aí os links, né? Pra mostrar que realmente tais diretores falaram isso, entendeu? Então várias citações que eu vou fazer aqui foram de, por exemplo, Derek Ward, Dwayne Macduff, Matt Wayne. Então, dito isso, vamos lá! 1. A voz de Asimuth, tanto brasileira quanto americana, era fina no filme do BN10 e o Segredo do Nitrix, mas nas outras séries é grossa. 2. Por algum motivo que seja um erro de coloração, o capacete do XR8 é verde no jogo ao resgate, Ben. 3. Falando em capacete verde do XR8 e tal, em um frame do episódio do BN10.000, podemos usar a máscara do XR8 sendo verde. Isso pode ser um erro, mas também dá pra justificar que ele pode alterar a cor da máscara usando nanotecnologia, que aí pra quem não sabe, o BN10.000 usa nanotecnologia nos aliens dele pra aprimorá-los. Por isso que no futuro do BN10.000 eles são daquele jeito. 4. O nome do alien Balwevil ficou conhecido aqui no Brasil como Escarábola, pois é a junção das palavras escaravelho, que é o nome de um inseto, com bola, já que ele pode fazer uma bola de plasma pra jogar nos seus inimigos. Então ficou aqui como Escarábola. Só que na Itália, seu nome é Pala Malvagem, que significa bola do mal. Eles traduziram erroneamente a palavra Uevil, do nome Balwevil, pensando que o Uevil era Ívil, que é mal. 5. A cicatriz de X que o Kevin 11.000 possui no queixo veio do Ben. Em um universo, ele usando fogofato, acaba causando essa cicatriz no Kevin. 6. Erroneamente no Brasil, o anfíbio foi chamado de Ampere, que é o nome da sua espécie. Em espanhol e no idioma original, esse erro não aconteceu. 7. O Agregói tem 4 chifres na testa, mas no primeiro episódio de Belém Supremacia Alienígena, ele tem 6. 8. No episódio Loucura Noturna, há um personagem que acaba sendo hipnotizado pelo sublimino, o mestre da hipnose. Ele está usando uma camisa verde e amarela com a bandeira do Brasil no peito do lado direito. Essa figura rouba um carro e tenta atropelar bem enquanto ele estava transformado no suporte selvagem. Temos aí uma referência ao Brasil em Ben 10. Quem diria? 9. Segundo uma edição pop-up, Dr. Animal se inspirou na criação de seus próprios monstros já séclas, ao ver uma reportagem do Diamante lutando contra o robô do Vilgax. 10. O Kevin também pode absorver líquidos e quando faz, ele ganha as propriedades desse líquido. Se o Kevin absorver lama, os objetos passaram por ele sem causar danos físicos. Ele pode absorver chicleta e fogo. 11. A razão fora do universo para o Kevin adotar Zed é devido ao amor de Greg e Sips pelos animais. No início houve alguns pensamentos de um cão terráculo para Kevin. 12. Em um universo, o fio de cabelo em forma de raio de Rex, em seu teste, poderia ser uma referência ao Harry Potter, que tem uma cicatriz em forma de raio na mesma posição. 13. O cromático não pode absorver substâncias pegajosas, como o plasma gerado pelo escarábula. 14. Quando questionado sobre como ele sairia em uma luta contra a Capitão Marvel, o Derek J. White respondeu que o cromático poderia fazer bem em absorver suas explosões de energia cósmica, até que ela o jogasse no Sol. 15. O nome original de cromático é Chromastone, que vem das palavras pedra e chroma. Aí, aqui no Brasil, a gente só pegou a parte do croma, por isso que é cromático. Em uma tradução literal, seria pedra cromatizada, pedra cromática, entendeu? O nome dele. Aí a gente só pegou a parte do cromático. E lá no espanhol latino, eles pegaram a parte do pedra, por isso que o nome dele é piedra. Só que no último episódio lá de Universo, quando ele muda a aparência, o nome dele fica crômico. Aí muda, mas é interessante isso. Imagina aí, se a gente tivesse pegado a parte do pedra, o nome dele aqui seria... Eu sei pedra, esse nome é muito ruim. Ele meio que pegou a parte do cromático. Mas então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, deixe aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho. Falou e tchau!